Música 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 Fala Quebrando a Linha Estou aqui hoje com o Felipe, Felipe Ceotto Mostrando para vocês a diferença entre os dois pedais Um pedal da Milha Náutica, do Kayak Leader E o outro pedal da Lontras, do Kayak Falcon Vamos dar uma olhadinha aqui na diferença entre os dois Vem comigo Aqui está o pedal da Lontras E aqui está o pedal da Milha Náutica A diferença que já dá para ver entre um e o outro É o sistema de propulsão O pedal da Milha Náutica é pela hélice E o pedal da Lontras é para o sistema de paletas No pedal da Milha Náutica a gente pode ver que a cada pedalada que você dá Gira a hélice em 10 vezes Então está fazendo um trabalho de 10x1 No Kayak da Milha Náutica Nesse pedal aqui que a gente usa no Kayak Leader Já o sistema do pedal do Kayak da Lontras É um sistema onde as paletas vão da vertical à horizontal Dependendo da velocidade que você usa O Kayak aumenta a velocidade ou não Uma diferença muito boa É que você pode observar também Que ele fica na horizontal quando você quer dar uma parada Vendo que está bem baixinho Fundo de areia, fundo de pedra Você pode botar na horizontal a paleta Você tem um sistema de trava também dessa paleta Galera, galera Agora com a balança eletrônica Vamos fazer a medida do peso entre os dois sistemas de pedal Beleza? Vamos ver aqui agora o pedal da Milha Náutica Conta o que está pesando Qual o número que está vendo? 7,5 kg Galera, 7,6 kg Está parando aí, 7,6 Vamos pesar agora o pedal da Lontras 4,2 kg Está parando? 4,2 kg Galera Deu para ver que tem uma diferença muito grande entre o peso de um pedal para o outro Mais de 3 kg a diferença 3,4 kg a diferença entre o pedal e o outro pedal 3,4 kg a organizational 4,2 kg a diferença entre o ALPO 4,2 kg a triste do peso de um pedal e o outro embeda-se 5,5 kg a diferença entre o Android 6,4 kg a diferença entre o perché o qual é o processo de um pedal E o desafio A résea um zusammen 6,5 km por favor 6,5 km por favor